Bom dia, bom dia amigos do DBC Na verdade as férias de juros estão vindo por aí Nós temos o hábito, a rotina aqui no parque De oferecer uma série de atividades, uma série de atrações Direcionadas para a criançada que vai estar aqui visitando Então, como anos anteriores, a gente tem selecionado Alunos, principalmente do ensino superior Para poder trabalhar conosco, aprender um pouco Sobre essas atividades, sobre o que é educação ambiental Sobre atividades pertinentes à educação não formal Para poder, não só uma inclusão em currículo Mas também para ter um aprendizado direto e prático Sobre esse tipo de assunto Os interessados, as pessoas que estiverem interessadas Em participar voluntariamente dessas atividades Elas precisam procurar o parque ecológico Tanto por telefone quanto por e-mail Pedir a ficha para preencher com seus dados Ver a questão de disponibilidade de tempo É importante que a pessoa tenha algum tempo para se dedicar a isso Porque são as atividades que normalmente levam o dia todo Não tem restrição no que diz respeito Tanto homem quanto mulher As atividades são para ambos os sexos Na verdade, a pessoa tem que ter uma disponibilidade de gostar De trabalhar com criança Porque as atividades são bem interativas E também ser comunicativo Ter um pouco de criatividade Para poder realmente gostar da atividade que está sendo feita Elas podem vir no parque ecológico fazendo as inscrições? Positivo As inscrições podem ser feitas no parque Podem ser feitas também por e-mail Que nós solicitamos uma série de informações Mas em especial que a pessoa pense Que vai ter que dedicar algumas horas Pelo menos alguns dias A esse tipo de trabalho Que a gente espera que seja bem intensivo Um trabalho bem bacana Como foi nos anos anteriores Jornal BBC Web